E o segundo de Éder Luiz Márcio Araújo costurou, entrou na área abatida GOOOOOOOL Do Atlético Éder Luiz Ainda disputou a bola o Lima na entrada da área Marinho, toca de cabeça, tenta cortar o Felipe Lima, Éder Luiz, bateu GOOOOOOOL Do Atlético Éder Luiz Éder Luiz aos 10 minutos do segundo tempo Na frente o Éder Luiz pode bater de primeira GOOOOOOOL Éder Luiz Éder Luiz Bom momento pro Atlético Um golaço GOOOOOOOL Éder Luiz Viu que dava Encheu o pé Angulo esquerdo do goleiro Eduardo Martini E lá vem o Atlético Bola lançada Marcinho recebeu Dominou Cruzou A bola vai entrando Toque de cabeça É GOOOOOOOL GOOOOOOOL Éder Luiz Éder Luiz Faz vibrar a torcida do galo E Éder Luiz Driblando e chutando no ângulo Atlético Mineiro 3 Colo-Colo 1 Se livrou de 2 Pode até tocar pro Danilinho Ele preferiu o Galvão Éder Luiz De primeiro e o gol GOOOOOOOL 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 Do Atlético Galvão na frente Com Éder Luiz Tá valendo Passou pelo goleiro Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Éder Luiz Éder Luiz Éder Luiz Para o Atlético O Atlético já começa no ataque Ele com o Danilinho Fez o cruzamento Bola pra área Marcinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Éder Luiz Éder Luiz Éder Luiz Para o Atlético GOOOOOOOL Com menos de 30 segundos Segundo tempo de jogo A jogada do Danilinho Pela direita O cruzamento O Éder Luiz Meteu a cabeça na bola Ela quicou na frente Do goleiro Fábio E foi morrer no gol Tá fazendo uma grande partida Mas agora exagerou No drible E tem lançamento Condição legal Saiu do seu próprio campo Júlio César Ficou indeciso Olha o gol do Atlético Leandro Guerreiro Na marcação A jogada é muito perigosa GOOOOOOOL É do Atlético Éder Luiz O Atlético No contra-ataque Marca 1 pro Atlético Zero pro Botafogo Veja Éder Luiz Saiu do seu próprio campo Portanto não havia impedimento Éder Luiz Entrou na grande área Teve calma Tirou o Leandro Guerreiro Chute forte Agora o Botafogo Precisa vencer O Atlético Fez um gol Como visitante Que o Botafogo Não fez no Mineirão O toque pro Galvão A posição é legal Ótimo momento Para o Atlético Galvão O toque Gol 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 Eder Luiz Um ataque Do Atlético Envolvente Dentro da área O Paulo Henrique Também o Eder Luiz O cruzamento Eder Luiz Gol 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 Do Atlético Eder Luiz Eder Luiz De cabeça Cruzeiro Dois Atlético Também Dois Tá tudo igual Olha só O Atlético Chegando Eder Luiz Colocou na frente Saiu Cleber Bateu Feito Gol Gol No Mineirão No Mineirão Éder Luiz Girou E chutou No cantinho Atlético Mineiro Um Palmeiras Zero Olha o time Do Atlético Chegando A batida Pro gol Gol Eder Luiz Do Atlético Pra tranquilizar O torcedor No galo A bola desviada Pelo Zelão Sobrou no Eder Luiz Ele bateu E ela entrou No canto direito Felipe caiu Não pegou Bola pro fundo Do gol E já entrou E ela entrou E ela entrou E aí E aí Olha só a falha do Maurício A bola ficou com o Eder Luiz dentro da área Puxou a perna direita Conseguiu o drible e bateu Gol Do Atlético Eder Luiz Camisa número 11 Jogada individual Entortou o Maurício Trabalhou com a perna direita certinho Até o chute no canto Se esticou todo lá o Fernando Henrique Não deu pra ele não Tudo igual no Maracanã Um pro Fluminense e um também pro Atlético Mineiro O pai dele, o Walter José dos Reis Como assistente E o Atlético procurando mais um gol Gol Eder Luiz Na saída do goleiro Michel Alves A altíssima velocidade do Eder Luiz Rapidíssimo Eder Luiz A gente revê por outro ângulo Com a pontinha da chuteira Eder Luiz Bob? Com o pé direito Com o pé direito Com o pé direito dele falhou o jogo inteiro Bola para Eder Luiz Liso Veloz Em saboado E com este golaço de Eder Luiz O Atlético Mineiro Goleou e manteve a agonia do Goiás Na zona de rebaixamento Atlético Mineiro 4 Goiás 1 Ele deixa curtinho ali pro Chaves Bola bateu no jogador do Palmeiras Sobrou pro Eder Luiz Foi pra área batida Gol Do Atlético Eder Luiz Na tentativa do lançamento A bola bateu no jogador do Palmeiras E acabou se oferecendo livre pro Eder Luiz Veja de novo Posição legal Ele dominou Teve a calma Olhou pro goleiro E fuzilou Bola cruzada na marca dos 33 minutos Palmeiras 0 Atlético Mineiro 1 Maurício Noriega Começa o lance Numa saída errada De bola do David Que é a aposta do Caio Júnior Uma aposta que até agora Não vem dando certo O goleiro Caballero Não segurou o chute de Lopes Bom para Eder Luiz 1 a 0 Atlético Boa jogada da esquerda com o Júnior Posição legal Fez o cruzamento O cara do gol toque de cabeça Gol Do Atlético Eder Luiz Marca para o Atlético Para a alegria do torcedor Marcos Rocha E ele cruzou pra Eder Luiz O goleiro Lailson fez a defesa E Eder Luiz teve sorte A bola bateu nele e entrou Correu Eder Luiz Vai na velocidade Escapou nenhum pelo meio Bateu para o gol Gol O Tugano Eder Luiz O meu time é a alegria da cidade Bom Diego Tardelli Tardelli Marcos Rocha Não vai ter Luiz Viu com a chance Entramaram Vai fazer bater É gol Gol Do Atlético Eder Luiz Outro lindo gol do Galo Aqui no Mineirão Na área tem Carlos Alberto pedindo Também vai o Eder Luiz Juro pintou Pé direito Outra finta Levantou na área o toque Gol Gol Do Atlético Do Atlético Mas parou por aí O Kleber acertou a trave E Eder Luiz acertou o gol Um a um Trípode Apple E o Atlético for E no nations O Eder Luiz Atleta no Square E a torcida está pedindo mais um. Será que o Atlético vai ampliar o placar? Ou o Rio Branco vai conseguir pelo menos um empate? Eder Luiz em velocidade. Aí ganhou do marcador, entrou na área grande jogada, tocou por baixo. GOOOOOOOL! Eder Luiz, do Atlético! E agora o Galo vai embora, tem espaço para o contra-ataque. Eder Luiz vai carregando o Atlético à frente. Passou, o Eder fez, boa jogada. Atenção, vai fazendo um golaço, bateu para o gol. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlético! Eder Luiz, camisa 11! Aos 5 minutos do primeiro tempo, uma bela arrancada, um golaço do atacante do Galo. Veja na recepção, na repetição, ele fez a fila e bateu firme. Perna esquerda na bola, Eder Luiz faz o primeiro do jogo, primeiro do Galo. O Atlético, um esporte, zero. Recebeu o Carlos Alberto, está dentro da área, olha o toque! GOOOOOOOL! Do Atlético! De novo ele, Eder Luiz, camisa 11! Aos 10 minutos do primeiro tempo, uma jogada rápida faz a festa, a torcida do Atlético. Veja de novo, na repetição, o toque do Carlos Alberto para o meio. E o arremate de perna direita de Eder Luiz. É o segundo gol do Galo, segundo do Eder Luiz. Passar o Marcos para receber, dentro da grande área, para fazer a conexão. Cruzamento vem, o arremate está pintando o gol, Vinícius! A sombra bateu! GOOOOOOOL! E é do Galo! Eder Luiz! Eder Luiz! Nos gritos de vergonha, vergonha do torcedor do Atlético Paranaense, que também vibrou depois do gol. O seu xaral Atlético Mineiro, olha só o cruzamento, o toque de cabeça, a bola vai sobrar para o Eder Luiz na segunda. Ele não perdoa o primeiro de cabeça, a grande defesa do Vinícius, olha só o cruzamento. Veio do Marcos Rocha, o toque de cabeça, a defesa do Vinícius, a bola sobrou para ele. Olha o Marcos para receber essa bola, para pintar mais um cruzamento, a bola desviada, olha só o toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Eder Luiz! E a pro Galo! Mais um cruzamento dele, Marcos Rocha. Ele foi de cabeça pequenininho, desviou do Vinícius. E tocou para o Carlos Alberto, que olhou para a área, o cruzamento, desviou de cabeça! GOOOOOOOL! Éder Luiz, do Atlético! Na jogada pela direita, aos 15 minutos do primeiro tempo. Tudo perfeito, como manda o manual. Carlos Alberto fez o cruzamento, o Eder Luiz se antecipou, o zagueiro cabeceou para baixo e mandou para o gol. Fora do alcance do goleiro Castilho, por outro ângulo. O Atlético Mineiro sai na frente do Mineirão. Thiago Feltri, lançamento para o Eder Luiz, é rápido o Eder Luiz. Andrei, não conseguiu fazer o corte, Eder Luiz por cobertura! GOOOOOOOL! 3 a 0 para o Atlético, o Eder Luiz! Na saída atrapalhada do Cruzeiro! Olha o Atlético tentando chegar, é grande chance do Atlético, quem sabe agora vai pintar o gol, bateu é gol! Gol, 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 gol! Gol, gol do Atlético! Eder Luiz, camisa 11! Ele escolheu o canto, ficou cara a cara com o Bruno e só botou para o fundo da rede. Eber Luiz de hoje, bateu Marcos Gol Renan Oliveira, girou, bateu pra frente O Renan Oliveira, a bola passou Vai aparecer por ali Eber Luiz tirou o goleiro do lance Eber Luiz Gol Gol do Atlético Passe aberto na direita, Eber Luiz Arris Compra o gol 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 Do Atlético A alegria dos torcedores Atleticanos Você vê a jogada rápida O domínio do Eber Luiz O giro de pé direito Que passe do Evandro Com categoria Eber Luiz Na diagonal do goleiro marca Aos 42 minutos Faz o domínio Vai pra bola dominada Levantou pra área Olha a bola ajeitada GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do galo Eber Luiz Chegou de cabeça Pra fazer o segundo do Atlético Atlético 2 Goiás 0 Tudo muito rápido Aí a bola ajeitada Aí a bola ajeitada Voltou pro Leandro No 17 Voltou o drible Que não deu certo Olha o contra-ataque do galo Eber Luiz Vai chegar na grande era Na cara do Boto Foi direto Defendeu Vadalei Voltou pro Eber Luiz Focou Passa e ceando E empatou o jogo Do alto da glória 9 minutos Segundo tempo de jogo Eber Luiz Inscreva-se no canal Deixe seu like E ative o sininho